Palmeiras vai trabalhando, vai tocando, que bola boa por dentro, vem Palmeiras, tem a chance, o chute do Breno Lopes em casa e o primeiro depois de mais um título, Palmeiras campeão da Copa do Brasil saída pela direita, se manda o Palmeiras, olha por dentro, escapa, preferiu bater para o gol Gabriel Menino, Lucas Lima, boa, bola para a esquerda, Empereur, está na área, olhou, calibrou, bateu para o gol Gol, do Palmeiras, Empereur virou ponta esquerda Toma pouca distância, pé canhoto já autorizado, mas a bola vem de trás, vem o chute para a defesa do Silvestre na sequência, o chute a tentativa do Charles, sem o seu torcedor Aí a bola do Mike pela direita, 31 minutos, chega o Palmeiras, Mike, linha de fundo, joga para trás A bola sobrou, vem a cabeça do Breno Lopes, vai lá em cima Vai gritando bastante lá o técnico do São Caetano, o Wilson Júnior, funciona a tabela, vem o Palmeiras Gol do Palmeiras Palmeiras defende o título estadual, já autorizado o escala, papel esquerdo na bola, vem para Lucas Lima, Lucas Lima do jeito que veio Gol! Gol! Gol do Palmeiras! Ele está no jogo! Chegou a ficar sem presidente por um período quando o Nairo Ferreira saiu, vai com você Vamos ver essa bola do Mike pela direita, faz o cruzamento, escapa, ajeitou, pé esquerdo Campeonato Paulista, Gabriel Menino na Copa do Brasil, é a cobrança do Patrick de Paula, não, é a cobrança do Gabriel Menino Vem a bola viajando, vem o toque! O Bandeira peca a posição de impedimento Tem que analisar a disputa no meio, não é nem tanto quanto toca, tem sim uma tentativa de disputar por mais que é baixa